O Pai do Vale pega e fala assim, olha ali agora vai cair boi. Aí tinha uma moça muito bonita assim, perdeu, falou assim, cair boi? Cai é bosta. Ele falou assim, cai. Se cair, você me dá um abraço? Ela falou, dou. Olha, você dá mesmo? Dou. Aí então, vai correndo, que chegou lá, a aldereza falou, racha, vamos direto. Ela só viu as perninhas do boi. Virou assim, o Pai do Vale virou aqui. Pra pegar a mulher. Pra pegar ela, ó. E essas outras aqui também foi em São Francisco? Essa aí foi em São Francisco, que eu correndo mais santo. Sétimo lugar, né? Sétimo lugar. Nós saímos correndo uma vaca, muito cansada, ela ia devagarzinho. Aí eu falei, santo, vou voltar a vaca, vou voltar. Não, não volta não, ela cai, ela cai. Aí quando chegou na parte, que eu falei, rasta santo, que ele rastou. A vaca caiu, o meu caiu também, e ela passou as pernas nele. Aí quem carrabelo era o juiz, falou assim, zero boi, que ficou o boi e o vaqueiro no meizinho da faixa. Mas o boi tocou no vaqueiro, é zero, zero boi. Aí Carlinhos Cirilo achou ruim, mandou eu brigar, que tinha direito de brigar, que não tinha aquela lei. Mas eu nunca fui de brigar, não briguei. Atrás de mim vinha formigão, que era vaqueiro dele, correndo. E formigão só caía seguro no carro. Deu um tapa e caiu, junto com o boi. Um meizinho da faixa, ainda caiu com o braço esticado assim. Zero boi, que o vaqueiro não soltou o rabo do boi. Carlinhos brigou e xingou e ficou. Chegou, ele já é branco demais, chegou a ficar vermelho. Não valeu mesmo. E esse juiz era quem? Tinha carrabelo de muitos caras. É, viva minha? Não sei não, valente que só o capeta. Apesar de dizer que eu não sei se o capeta é valente não. É, você nunca viu, né? Porque antes de começar a vaqueijada, ele falou um problema que não levava desaforo pra casa e não sei o que que é. O juiz? O juiz. Esse aí só ganhou aqui um ano, 5 anos e cidade? Mirabela. Qual ano? Oitenta e isso. Oitenta e seis. De manhã cedinho, nós levantamos e foi tomar café na barraca de Siverinho, que nós não tínhamos levado a barraca. Estava lá no caminhão, xingando e caçando até. Eu falei, o que é? O que tu viu, João Luiz? É que caçando uma escurva aqui, não tô achando. Mas eu também tô com raiva, porque esse formigão tava estuletando os cavalos nossos aí, falando que era figurito. Porque figurito, ninguém dá ração figurito, não. Achando que ela era ruim? É, aí também que eu era curraleiro. Aí eu falei assim, uai, ninguém importa com isso, não. E se esses figuritos der trabalho, os bonitão, eu correndo mais com parvalos, com parvalos esteirando. Corremos o primeiro boi, corria três boi do primeiro budismo, oito, nove e dez. E eu acertei os três boi, fechei a inscrição do primeiro budismo. Mas, no boi dez, eu saía muito da cela, entre o boi e o cavalo, e eu bati o estâmbulo no roção da mão do cavalo. Acho que eu vou uns pusteras, quando eu... Do senhor? Quando eu levantei lá, que fui parceira com o teu peito com parvalos, falei, eu machuquei. Aí ele falou assim, ih, tá saindo sangue do rosto. Eu passei a mão no cinto, falei, não, mas aí eu não tô sentindo nada não, não tô sentindo nas costelas. Ah, Maria, não pode não, porque nós fechamos o primeiro budismo, tem que correr mais três do segundo. Olha, todo mundo correr esses três boi. E eu desci, eu desci muito beirando a cabeça do cavalo, cortei o rosto lá na fivela da professora. Fiquei murumbudo lá com aquela dor, a hora que eu respirava, estralava, respirava, estralava. Quando tava, era a inscrição 33, eu nunca esqueci. Quando tava pistinho de chegar em mim na 33, eu fui num boteco lá e pedi uma coca, e um limão e uma pingue, fiz um whisky de pobre. Eu não sabia que aquilo era remédio, não. Mas o trem eu fiquei sauzinho. Não teve um cavalo, não foi correr outro boi, outro, que corria dois boi. Aí eu perdi. Veio nove, eu acertei. Veio dez, eu acertei. Aí empatei com quelemente, formigão e o vainé, mendias, pra disputar o primeiro lugar. Com efeito da cachaça, hein? É, com efeito da cachaça, mas quando todo mundo acabou de correr, foi disputar pra tirar o primeiro lugar, eu já tava sentindo e não fui, não fui, não fui. Não voltou no whisky? No whisky, não. Corri, perdi o primeiro boi, aí já fiquei no quarto lugar. Eliminando, né? É, e aí foi assim, os outros três acertou, um pouco um errou, ficou no segundo, um pouco no terceiro, o outro errou, que elemento é que acertou de novo, caiu o primeiro. Aí calou a boca do... Aí eu falei com o João, ah, ainda teve mais outro, é que eu tava de crocadinho lá, e formigão conversava com o vaqueiro, ele chegou por detrás de mim, passou a mão na minha cabeça assim, falou assim, ei, véizinho, hoje nós vamos na disputa dos boi, né? Falei, vamos. E eu corri dez boi, mas ainda perdi. Tudo no mesmo cavalo? No mesmo cavalo. Como é que o nome dele? Xeroque. Esse aqui foi o mais compadre seu, irmão meu. Que ano que foi? Seu gato. Esse aqui? Esse aqui nós peguemos sete no outro lugar. Não pôde levar dois cavalos meus e compadre seu não tinha o da esteira, então levou só o meu da esteira, que era o xerique, levou só o xerique pra esteirar pro cavalo de compadre seu e eu corri no cavalo de compadre seu. Só que eu não classifiquei, porque a hora que eu ia correr, compadre seu falou assim, é, é compadre seu, se você tiver braço, pode dar onde quiser que o cavalo leva. Aí eu odeio de mostrar ele, meus braços eram finos e eu já bem de idade, mas aguentava chiar um boi e dei chiada de 25 metros. Agora eu faltei estereiro. Porque numa velocidade daquela tem que soltar muito antes da faixa, soltar o rabo. E compadre seu, ele que tava olhando, vendo a faixa, não falava nada. Quando eu enxergava a faixa por entre as pernas do cavalo, atravessava, saia fora. Que eu dei chiada lá, que tem uma, mediu 25 passos. Carro aquela câmera. E o Vennem Dias falou assim, restou de rir. Só tá chiando demais. Mas, que jeito. Então é isso, vagarama. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se gostou, comente aí embaixo que eu vou trazer mais vídeos assim. É show, papai!